Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o padre William da Diocese de Januária e esse é o programa Com Fé Venceremos. Nesse programa nós meditamos a Palavra de Deus porque, você sabe, juntos evangelizamos mais. E hoje nós vamos meditar sobre os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que de Deus nós recebemos. Se você estiver com a sua Palavra, tome aí o texto de Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 29. Mateus 25, 14 seguintes. O texto diz assim, Naquele tempo disse Jesus, Jesus será como um homem que, viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhe seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. E partiu. Imediatamente, o que recebera cinco talentos, saiu a trabalhar com eles e ganhou outros cinco. Da mesma maneira, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas aquele que recebera um só, tomou e foi abrir uma cova no chão e enterrou o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhe outros cinco, dizendo, Senhor, tu me confiaste cinco talentos, aqui estão outros cinco que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. Chegando também, os dos dois talentos, disse, Senhor, tu me confiaste dois talentos, aqui estão outros dois talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Venha alegrar-te com o teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera, um talento disse, Senhor, eu sabia que és um homem severo, que colhes onde não semeaste, e ajustas onde não espalhastes. Assim, amedrontado, fui enterrar o teu talento no chão. Aqui tens o que é teu. A isso respondeu-lhe o Senhor, Servo mal e preguiçoso, Sabias que colho onde não semeei, e que ajunto onde não espalhei? Pois então devias ter depositado o meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento que tem, e dai-o àquele que tem dez. Porque todo aquele que tem, será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão e minha irmã, palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Nós hoje no nosso programa, vamos falar sobre os dons que de Deus recebemos, e que como você ouviu nesta palavra, devem ser multiplicados. Todos esses dons que foram dados a você, a mim, são dons que nós usamos para o serviço a Deus. Mas acontece que nós, muitas vezes, não reconhecemos os nossos próprios dons. No confessionário, nas direções espirituais, eu como padre, já ouvi muitas pessoas dizendo, padre, eu não sei qual é o meu dom, padre, eu não sei como eu posso servir a igreja, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E até aquelas pessoas que sabem qual é o seu dom, não acreditam em si mesmos. Hoje o nosso programa é para você, que tem dons, que recebeu estes dons de Deus, mas que não acredita em si mesmo. Hoje este programa é para que você ouça a voz de Deus, que está dizendo, eu acredito em você. Eu acredito que você pode muito. E não permita que ninguém faça você pensar o contrário. Você que me acompanha agora, em algum momento da sua vida, você já se menosprezou. Em algum momento da sua vida, você já se sentiu um lixo. Não tem problema. Todos nós, em algum estágio da nossa vida, nos sentimos assim. Mas a palavra de Deus quer transformar isso e quer mudar isso em nosso coração. A palavra de Deus quer nos dar um jeito novo de olhar para nós mesmos. Por quê? Porque Deus olha e acredita naqueles que Ele chama. E se o Senhor te chamou, é porque Ele acredita no teu chamado. Se o Senhor te chamou, Ele acredita que você pode muito. Ele acredita que você é extraordinário. O problema é que nós não ouvimos a voz do Senhor. Nós ouvimos aquele que critica. Nós ouvimos aquele que não acredita em nós. Nós ouvimos até aqueles que têm inveja de nós, que gostariam muitas vezes de estar em nosso lugar. E por isso critica. E nós vamos dando ouvido a essas vozes que não têm qualquer comprometimento com a nossa felicidade e nós passamos a acreditar naquilo que eles dizem. Quantas e quantas vezes nós demos ouvido às vozes que nos deixaram para baixo? Quantas pessoas você permite que esteja na sua vida que não faz outra coisa a não ser ser a lembrança de que nós não fazemos direito, de que nós não prestamos? Não permita que isso continue na sua vida. Você que me acompanha agora, Deus acredita muito em você. Deus acredita firmemente em você. Existe algo que somente você pode oferecer para a igreja. Existe algo que somente você pode oferecer para a nossa sociedade. E Deus quer que você faça isso. E Deus te capacita para isso. Por isso, acredite, você foi comprado com o preço da cruz. Deus te ama muito. E apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas limitações, ainda assim o Senhor nos chama. Então, se existe este sentimento de autocomplacência em nosso coração, de, ai, eu não sei fazer direito, eu não sei fazer as coisas, fulano que sabe fazer, abandone, abra mão, renuncie a este sentimento, porque o Senhor não nos deu um espírito de timidez. Ele nos deu um espírito de coragem. Ele te deu este espírito de coragem, para que você vá e alcance todos os seus projetos. Para que você vá e consiga realizar todos os seus sonhos. e não permita que alguém faça você pensar de maneira contrária. Existe na palavra de Deus uma preocupação com a nossa atitude em relação aos nossos talentos, aos nossos donos. Você precisa multiplicá-los, porque se você não fizer isso, como nos ensinou o Evangelho, o Senhor tira-os de nós. Na vida prática, nós sabemos disso. Quando você sabe fazer alguma coisa, quando você não pratica esta coisa, nós corremos o risco de nos enferrujar, de não saber fazer direito. Assim é na nossa vida. E assim funciona com Deus na nossa vida. Deus, Ele nos dá um dom. Ele nos dá um talento. E Ele quer que você multiplique. E a forma de multiplicar é colocando-o a serviço. É fazendo com que muitas e muitas pessoas se beneficiem destes dons. Porque a experiência com Deus é sempre essa experiência que nos faz ir ao encontro do outro. Se pergunte agora, qual é o grande dom que você pode e quer oferecer a Deus? Pense bem. Tome este tempo do nosso programa Com Fé Venceremos para que você medite sobre isso. Qual é o dom que eu tenho? O que é que eu posso fazer pela igreja? O que é que eu posso fazer pelo meu bairro? O que é que eu posso fazer pela minha família? O que é que eu posso fazer lá no meu trabalho? Qual é o grande dom que Deus me deu? Talvez seja o dom da escuta. Padre, eu não sei falar bonito, mas eu sei escutar. Nós precisamos tanto desses dons na nossa sociedade. As pessoas falam tanto. Nós precisamos de alguém que nos escute. Não, padre, eu sei cozinhar bem. Eu sei arrumar uma casa como ninguém. Coloque estes dons a serviço. Não, padre, eu tenho o dom da palavra. Então, coloque este dom a serviço. Seja qual for este dom. E não diga assim, Olha, eu não sei fazer. A minha avó, quando eu vou almoçar na casa dela, ela tem uma mania de dizer assim, Olha, meu filho, que bom que você veio almoçar, mas o arroz está salgado, o feijão queimou, o macarrão está grudando. Ela começa a menosprezar a comida que ela fez. Nós, às vezes, somos assim como a minha avó. Nós fazemos as coisas, temos os dons. Todo mundo gosta dos nossos dons, mas nós vamos nos menosprezando. Seja por conta de algo dentro do nosso coração, seja porque algo precisa ser trabalhado, seja qual for o motivo. Mas o Evangelho de hoje está nos pedindo, pare, pare de se menosprezar, pare de não acreditar em você. Apesar dos seus defeitos que o Senhor conhece, ainda assim Ele te chamou, ainda assim Ele te deu uma missão. Então, assuma e queira estar na presença de Deus e fazer aquilo que Ele te pediu através dos seus dons. Quando Deus nos dá um dom e nós não o colocamos a serviço, nós corremos o risco, amados irmãos e irmãs, você que me acompanha, nós corremos um risco muito grande de que muitas graças que poderiam acontecer no espaço onde nós estamos, essas graças não acontecerem da forma que deveriam, porque nós nos fechamos a essa graça de Deus. Muitas pessoas dependem do seu dom. Você já pensou nisso? Talvez alguém esteja neste momento rezando, pedindo uma graça a Deus e essa graça de Deus vai chegar até essa pessoa através dos seus dons. Mas se você se recusa a usá-los, mas se você se recusa a fazê-los, é claro, Deus vai achar uma outra via, mas pense que você poderia ser canal da graça de Deus, mas por não acreditar em si mesmo, você deixa de viver tamanha graça em sua vida. Então, você quer mesmo ser instrumento nas mãos de Deus? Aceite que Deus confia em você. Pare hoje mesmo de se menosprezar. Não saia mais dos seus lábios frases como eu não dou conta, eu não vou conseguir, fulano faz melhor do que eu. Todas essas frases só nos atrapalham. Se nós acreditamos verdadeiramente nisso, então nós estamos desacreditando da palavra de Deus. Deus acredita, Deus nos ama, Deus nos chama. Ora, se Ele acredita, se Ele que é o dono da missão acredita em nós, quem somos nós para dizer o contrário? Quem somos nós para contradizer a vontade e a palavra do Senhor? Então, se você tem no seu coração algum chamado, alguma missão, não se menospreze, diga sim, acredite e vá. Deus nos capacita. Nós gostamos tanto de dizer isso, onde nós estamos, nas pregações, nos encontros, nós sempre dizemos isso. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Repetimos tanto isso que se tornou até lugar comum para nós. Mas repetimos e não entendemos. Ora, Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Deus te chamou, Ele vai te dar uma missão e vai lhe dotar de todas as virtudes para que você possa ser fiel a essa missão. Então, acredite em você, acredite nos seus dons, acredite que você pode fazer e desempenhar a vontade de Deus na sua vida. E corra atrás, faça a sua parte. Este programa quer ser sempre esta lembrança de que Deus está ao nosso lado, não nos abandona e nos quer perto dEle. E estando perto de Deus, vivendo em comunhão com Deus, nós conseguimos ser fiel ao nosso sim, nós conseguimos ser fiéis à nossa missão. Não esconda os seus dons, porque Deus está vendo. Não esconda aquilo que de bom você pode oferecer na igreja. Floresça onde Deus te plantou. Você tem muitos bons frutos a dar para a igreja, para a nossa sociedade. Então, faça. Não hesite, não espere, não finja que não é com você, porque é com você que está assistindo agora que Deus está falando. Você que me acompanha agora, escreva num pedaço de papel, quais são os meus dons? O que de bom eu posso oferecer para a igreja? O que de bom eu posso fazer por minha família? O que de bom eu posso oferecer para a sociedade? Se você fizer, se você pensar, se você rezar, Deus será capaz de manifestar, de lhe mostrar tudo o que Ele quer para a sua vida. mas é preciso que você queira. Eu, como sacerdote, não te conheço, mas acredito que você é ótimo, porque Deus me faz acreditar que você é e você verdadeiramente é. Então, coloque os seus dons a serviço, acredite que você pode e vai conseguir e se una a Deus. A garantia de que a sua missão será... Vou voltar aqui. Posso ir para o outro lado? A garantia de que você terá êxito na sua missão é a sua união a Jesus Cristo. Porque nós podemos nos encher de orgulho, não, eu sou bom demais, eu sei fazer essas coisas. Não é essa atitude que nós devemos assumir. Ao contrário, é a atitude de quem reconhece as próprias limitações, mas sabe que está ao lado daquele que provê todas as coisas. Eu sozinho, o Padre Willian sozinho, não consegue, mas unido ao Senhor, eu posso fazer tudo aquilo que Ele quer de mim. Você também. Sozinho, você não vai dar conta, mas com o Senhor, você pode ir além e fazer muito mais do que pensou que poderia fazer. Acredite, meu irmão, acredite, minha irmã. O Senhor nos dá seus dons. O Senhor quer que o coloquemos a serviço e que estes dons dê bons frutos para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para o nosso mundo, que precisa urgentemente de sinais de Deus. Eu acredito que você é ótimo. Acredite em você também. Eu rezo por você. Eu rezo pela sua história. Rezo pela sua vocação. Afim de que você consiga se manter fiel ao Senhor. Você que nos acompanha agora, se una a nós nesta obra de evangelização, reze conosco, mande as suas intenções e nós vamos rezar por você. Mas não fique só na oração, não. Coloque a sua oração em ação. Faça acontecer. Porque se você estiver unido ao Senhor, Ele lhe dará os bons frutos da sua oração. É nisso que eu acredito. É nisso que a palavra nos faz acreditar. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua história e a sua caminhada. Nós estamos juntos. Porque juntos, evangelizamos muito mais. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.